Chegou o grande momento, top 10, as 10 melhores miniaturas Mayline segundo os inscritos do canal. Você estava esperando esse vídeo, agora vamos fazer então top 10 segundo os inscritos do canal. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Ao longo aí do tempo eu fui postando várias enquetes sobre as miniaturas que estavam sendo apresentadas esse ano, 2022. E ali então fomos fazendo uma seleção, uma seleção e nos últimos tempos então eu fiz a seleção das 10 melhores. E agora a gente já tem um ranking, isso segundo a opinião de vocês. Opinião de quem está inscrito aí no canal, opinião de quem viu as postagens aí da comunidade, participou da enquete. Então segundo essa opinião e ela de certa forma bate com a opinião aí da maioria. Se você for olhar aí a repercussão que deu essas miniaturas nas redes sociais, nos comentários e nos vídeos de outros canais. Todo mundo comentou sobre essas miniaturas. Então segue aí o top 10, as melhores miniaturas segundo os inscritos do canal. Sem nenhuma opinião minha, vamos dizer assim. Sem delongas então vamos para o top 10 das melhores miniaturas segundo os participantes das várias postagens que foram feitas no canal. Foram feito um ranking e esse ranking e sobrou essas aqui. Então como décimo colocado nós temos aqui o 87 Ford CR Cosworld. Muito bacana, esse aqui teve um empalho duro aí com aquela LB Liberty Walk Chirouette. Está aí então aqui o décimo colocado. É, faz jus, né? Farol de acrílico tem todo esse detalhe aqui. É um carro, um lançamento bem detalhado. Muito boa mesmo. Merece aí o décimo colocado. Como nono colocado, o pessoal gostou muito da Toyota Land Cruiser 80. Ela já saiu no ano passado, mas esse designer que ela tem esse ano aqui é muito bonito. Ficou muito bacana com esse diecast de lama assim, né? Com esse detalhe de lama. Ficou demais. Então essa aqui ficou como nono colocado. A nona das dez, do top dez aí das melhores. Como o oitavo colocado, eu acho que deveria ser um pouquinho mais, mas este Porsche 935 nesta arte que ficou aqui, ficou demais, né? Olha, parece ter até uma miniatura premium. Essa daqui ficou demais mesmo. A pintura dela em azul aqui valorizou com esses designers assim, tudo bem realçado. Ficou demais mesmo. É uma super miniatura aí que nós temos este ano. Como sétimo colocado, agora vem aí uma bateria de Lamborghini. A Lamborghini Sian é a sétima colocada. Não preciso nem falar porquê. Ela é exatamente a miniatura aí quando ela foi apresentada, né? O modelo como foi apresentado da Lamborghini Sian. Detalhamento da traseira aqui muito lindo. Então ela ficou aí com o sétimo colocado. Ali junto com o sétimo colocado, temos aí a Lamborghini Miura. Já é um ícone aí da Lamborghini. Vem nas cores de comemoração aí da Lamborghini. Até uma outra Lamborghini aí de uma outra série, um quarto de milha, veio aí em homenagem a essa Lamborghini aqui que ela foi lançada nessas cores mesmo que está aqui. Miura faz aí, se não me engano, 50 anos da Lamborghini Miura. Já fazia um tempão que ela não vinha. O pessoal estranhou um pouquinho essas rodas, um pouco maior do que a outra. Mas era assim mesmo, a Lamborghini Miura. Bem interessante. Faz jus aí. Ela está aí entre as cinco primeiras. E como a nossa quinta colocada, esta Lamborghini Huacan LB Liberty Walk, que ficou demais mesmo nessa cor branco. Ficou muito detalhada. Ela já é segundo ano que ela está aparecendo. Mas nessas cores aqui, chamou a atenção de muita gente. Sumiu aí das gôndolas. O pessoal não encontrou mais. Não achou. Como quarto colocado, o nosso 85 Jeep Cherokee. Então, esse aqui é o segundo representante aí dos off-road. Não preciso também falar muito, né? Tem muito detalhamento aqui, como eu falei já em outros vídeos para vocês. Esses detalhamentos aqui de cima, pá, parte de máquina fotográfica, a barraca, esses detalhes aqui da lateral com os adesivos aqui. Ficou demais também. E ali no interior tem até ali a suspensão que aparece ali no detalhamento. Ficou demais mesmo. Essa miniatura aqui está muito bonita. Merece mesmo essa colocação. Volta no próximo ano e com certeza vai continuar sendo difícil de encontrar. Como o nosso terceiro colocado, o pessoal falou que não valeu porque ele é um tirante, mas isso não tem nada a ver. No caso dos tirantes, eles são iguais. É só a raridade em relação aos demais. E este aqui, este 58 Impala do Dia del Mortos, ele é um tirante que ficou demais nessa arte aqui. O pessoal gostou demais e sumiu mesmo. Esse aqui é um dos tirantes aí mais difíceis de encontrar. mas ficou bonito, ficou demais, vale mesmo a pena. E aí ainda da série HW Arts Karts, que às vezes ela é mal interpretada. Aqui a caveira que representa o Dia del Mortos ficou muito lindo. Esse carro aqui está demais. É um dos melhores também, super tirantes aí, tirantes na minha opinião desse ano. Eu considero outros que nem está aqui, mas essa aqui volta a dizer a do Enquete que a gente fez. Como segundo colocado, por incrível que pareça, ficou aqui o Xereli SS Express. Está sendo muito aguardado, procurado por muita gente aí, porque já fazia muito tempo que não vinha. E esse detalhamento aqui do motor ficou demais, ficou bem sinistrão aí com esse decalque aqui preto fosco. Bem assim trabalhado, ficou demais. E como primeiro colocado, a melhor miniatura, segundo a Enquete aí, que foi participada. E eu concordo que deve ser mesmo a melhor do ano. É o nosso patinho dourado aqui, que também é um tirante. Sumiu das gôndolas, muito difícil de encontrar. Não tem como encontrar ele, é o primeiro colocado, né? Não, brincadeiras à parte. Esse aqui também está bem raro, bem difícil de encontrar. Mas é a Pagani Zonta R. Muito aguardada, muito esperada. Também ela é idêntica a de lançamento. Que foi lançada lá no salão, apresentado no salão de Genebra. Muito linda e vai vir, claro, no próximo ano, na cor branca também, com esse mesmo design. Mas na cor branca, essa aqui está sendo muito difícil de encontrar. É a primeira colocada do Top 10, as melhores miniaturas Mayline da coleção 2022, segundo as enquetes aí que foram feitas no canal. Bom, gostou da seleção? Sinceramente, o pessoal entende de miniatura. Porque é o que a maioria do povo aí gosta. É o que a maioria achou das miniaturas. E quase nessa sequência mesmo aí de miniaturas. Deixa aí no comentário se você concorda com esse ranking ou não concorda. Qual que você talvez mudaria de posição. Ou até que colocaria ali dentro do ranking, né? Lembrando que isso é tudo uma questão de gosto. E aqui dá um gosto geral sobre os espíritos do canal, né? Claro que no mundo todo eu não tenho visão de ter essa interpretação assim, né? E agora eu já sei, né? O pessoal vai perguntar aí qual a minha opinião. Quais os 10, Top 10 aí pra coleção desse ano. E mais à frente a gente vai fazendo. Deixa aí nos comentários, então, o que você achou? Aquele like pra dar aquela incentivada aqui no canal. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho